Boa noite senhoras e senhores, quem fala aqui é Afonso Machado, diretamente da rua Luiz Guimarães 444 Bairro Álvaro Weine, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar Universo, falei tudo isso para vocês, meu povo Simplesmente para dizer que comprei um bolo para o Serginho Machado com o dinheiro dele Fonso, estou com vontade de comer bolo, aí me deu 10 reais, aí eu digo rapaz eu vou procurar Aí o amigo meu falou que a irmã dele fazia bolo, eu fui e comendei, ela mandou deixar hoje 10 reais apenas esse bolo Que eu comprei para o Serginho Machado, ele me deu o dinheiro e eu fui comprar com o dinheiro dele Portanto eu não dei nada a ele, eu comprei o bolo para ele porque eu fui comprar, mas foi com o dinheiro dele Quem comprou o bolo foi o Serginho Machado Mas que bolo gostoso, mas que bolo gostosíssimo Vou tentar mostrar aqui para vocês, porque eu nunca manjei nada de culinária Eu nunca fritei sequer um ovo em toda a minha vida Ainda estou segurando aqui o celular com a mão, esse é o bolo Bolo bacana, bolo legal Como vocês podem observar, eu sequer sei de que foi feito esse bolo Porque tem o bolo de laranja, tem o bolo mole, tem o bolo fofo, tem o formiga Eu sou totalmente desinformado com relação a culinária Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia Vou perguntar a senhora que nos vendeu esse bolo, que ela fabrica para vender Mas de uma forma muito tímida Se ela quer fazer um vídeo, para que nós possamos expor todo o trabalho dela Para que todos os internautas do mundo inteiro possam assistir e vislumbrar o belíssimo trabalho dela Porque esse bolo é gostosíssimo Custou apenas 10 reais Se ela topar, faremos um vídeo com ela Onde é ela que entende tudo de bolo Que fabrica bolo na casa dela mesma Aí ela vai poder explicar para vocês Se não, a gente vai ter que se satisfazer com esse vídeo mesmo Porque eu não vou falar de uma coisa que eu não entendo Tudo que eu posso dizer é que o bolo é muito gostoso Muito gostoso No mais, agradecer a Deus, a Jesus Cristo Por mais um momento bacana, por mais um vídeo legal E ao Serginho Machado por ter me dado 10 reais para comprar um bolo para ele Que eu também comi desse bolo Comi desse bolo, maravilhoso bolo Agora vamos guardar, né O bolinho do Serginho Machado Para ele comer quando quiser Não é quando der vontade No mais, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva Por mais um momento bacana Por mais um vídeo legal e dizer Valeu Deus, valeu Jesus Jesus Beleza.